O Dia Tá Nascendo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhe nos meus olhos, música no ar Somos cores, cores de um mesmo mar O brilho da estreva vem e vai Forte como o vento a chuva cai O brilho da estreva vem e vai Sinceridade é o meu manto sagrado Liberdade, igualdade ao meu lado Sinceridade é o meu manto sagrado Liberdade, igualdade ao meu lado Sem começo e sem fim 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 Forte como o vento a chuva cai O brilho da estreva vem e vai Forte como o vento a chuva cai O brilho da estreva vem e vai Desde pequeno Sinto o coração pulsar Pedindo canções para improvisar Com a vida pronta Dando um toque a mais Seguindo em frente Encontrando a paz Guitarra na mão É como o sol Que luz, que luz, que luz Chuva que cai Amor Amor que nos conduz Conduz, conduz, conduz Olhe nos meus olhos Música no ar Somos cores Cores de um mesmo mar Oi, 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 oi Forte como o vento a chuva cai O brilho da estreva vem e vai Forte como o vento a chuva cai O brilho da estreva vem e vai Vem e vai Forte como o vento a chuva cai O brilho da estreva vem e vai Forte como o vento a chuva cai Sabe bem Quantos versos ainda trago na lembrança Sabe bem Dos amores que vivi desde criança São tantas coisas no nosso caminho Não sei se posso parar Na estrada do nosso destino Só quero pedir pra você me escutar Sabe bem Dos acordes que ainda trago das andanças Sabe bem Em cada nota uma nova esperança São tantas almas, são tantas formas Não sei se posso entender Na melodia do nosso destino Só quero pedir pra você não sofrer Sabe bem Sabe bem Trabalhando todo dia a gente alcança Sabe bem Conquistando em cada irmão a confiança São tantas coisas no nosso caminho Sei que não posso parar Na estrada do nosso destino Só posso pedir pra você me amar Música 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 São tantas almas, são tantas formas Não sei se posso entender Na melodia do nosso destino Só quero pedir pra você não sofrer Sabe bem Música Trabalhando todo dia a gente alcança Música Música Sabe bem Conquistando em cada irmão a confiança Música São tantas coisas no nosso caminho Sei que não posso parar Música Na estrada do nosso destino Só posso pedir pra você me amar Música 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 Brasil, divina causa Jamais te esquecerei Nada é tão belo Quanto ver te amanhecer Música Apesar da vida injusta Apesar da vida injusta E da maldade que assusta Música Meu povo humilde A de sobreviver Música Tiranos usurpadores Abortaram por aqui Música Aproveitando momentos De pacata indecisão Exploram Exploram nossa pátria 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 Sabe Deus nossa vitória, só depende de união Superar nossas derrotas, retomar o nosso chão Brasil, divina causa, jamais te esquecerei Nada é tão belo, quanto ver te amanhecer Apesar da vida injusta, e da maldade que assusta Teu povo humilde, há de sobreviver Tiranos, usurpadores, aportaram por aqui Aproveitando momentos, de pacata e decisão Exploram nossa pátria, sem jamais retribuir Ouvidos pela ganância, não conseguem repartir Sabe Deus nossa vitória, só depende de união Superar nossas derrotas, retomar o nosso chão Sabe Deus nossa vitória, só depende de união Superar nossas derrotas, retomar o nosso chão Brasil, divina causa, jamais te esquecerei Nada é tão belo, quanto ver te amanhecer Apesar da vida injusta, e da maldade que assusta Teu povo humilde, há de sobreviver Apesar da vida injusta, e da maldade que assusta Eu tô humilde, há de sobreviver Apesar da vida injusta, e da maldade que assusta Eu tô humilde, há de sobreviver Sigo sem compromisso Venho aqui pra te dizer Ninguém tem nada com isso Faço por simples prazer De lutar pelas coisas Sabendo que somos iguais De rodar pelo mundo Querendo cada vez mais De rolar pela vida E lutar pela paz Será que você é capaz De lutar pela paz? Será que você é capaz De lutar pela paz? Será que você é capaz De lutar pela paz? Será que você é capaz De lutar pela paz? Sigo sem compromisso Venho aqui pra te dizer Ninguém tem nada com isso Faço por simples prazer De lutar pelas coisas Será que você é capaz De lutar pela paz? De lutar pela paz Será que você é capaz Será que você é capaz Ela chegou, minha menina Ela chegou Ela chegou, minha menina Ela chegou, minha menina Foi uma estrela que surgiu na noite Um arco-íris que se abriu com os raios do sol Uma janela para o mar de onde eu possa avistar Todo horizonte Ela chegou, minha menina Ela chegou, minha menina linda Ela chegou, minha menina Ela chegou, minha menina linda Surgiu como música no ar Quase eu não pude acreditar Música que alegra e faz sentir Com certeza de que O medo que deu de ter por perto Na certa foi saber que estava certa Ela chegou Música que alegra e faz sentir Ela chegou, minha menina linda 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 Foi uma estrela que surgiu na noite Um arco-íris que se abriu com os raios do sol Uma janela para o mar de onde eu possa avistar Todo horizonte Música que alegra e faz sentir 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 Right on Think about my questions Think about the world Think about my present Think about my roots, 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 roots My heart always says to me That music is my only root And feel I read Right on Feel I read Right on Get up every morning And move to keep on my way On my way I pick up my canja And move to smoke on the way On my way My only desire Yeah Is sit down close to the sea And feel I read Feel I read Feel I read Right on Oh, oh, oh Feel I read Feel I read Feel I read Right on Oh, oh, oh Think about my questions Think about the world On my way Think about my present Yeah Think about my roots, 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 roots My heart always says to me That music is my only root And feel I read Feel I read Feel I read Right on Oh, oh, oh Feel I read Feel I read Right on Oh, oh, oh Feel I read Feel I read Right on Oh, oh, oh Feel I read Feel I read Feel I read Light on Light on Eu queria ser o rei Da minha própria liberdade Andar descalço pelos campos E conhecer muitas cidades Mais um latino-americano Que queria viajar pro pôr do sol Subir aos céus E queria descobrir todas as coisas pra fazer um amanhã muito melhor Mas tenho pedras nos sapatos Ouço cobras e lagartos A lua some no concreto Sinto fumaça nos meus passos Minha viola me consola quando sigo para ver o sol nascer Junto do mar Pois sei que posso superar todo cansaço e aí então te conquistar E ser feliz E ser feliz Minha viola me consola quando sigo para ver o sol nascer Junto no mar Pois sei que posso superar todo cansaço e aí então te conquistar E ser feliz Eu queria ser o rei Da minha própria liberdade Andar descalço pelos campos E conhecer muitas cidades E conhecer muitas cidades E conhecer muitas cidades Eu queria ser o rei Da minha própria liberdade Andar descalço pelos campos E conhecer muitas, muitas cidades Eu queria ser rei Eu queria ser rei Minha viola me consola Quando sigo para ver o sol nascer Junto do mar Pois sei que posso superar todo cansaço e aí então te conquistar E ser feliz Minha viola me consola quando sigo para ver o sol nascer Junto do mar Pois sei que posso superar todo cansaço e aí então te conquistar E ser feliz Barão Minha viola me consola Minha viola me consola Não saia fazer o sol nascer E Budapoli Eu queria ser feliz Perdeu Eu quero ser consolidada Minha viola me consola Chuva miúda, vem de mansinho, cai devagar Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Chuva miúda, vem de mansinho, cai devagar Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Vou de canoa, benzinho, vou navegando na proa E te fazendo um carinho, enquanto cai a garoa Vamos arpar por uma ilha distante, um pontinho no meio do mar Um lugarzinho perdido no tempo, eu e você deixando rolar Chuva miúda, vem de mansinho, cai devagar Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Vou de canoa, benzinho, vou navegando na proa E te fazendo um carinho, enquanto cai a garoa Vamos arpar por uma ilha distante, um pontinho no meio do mar Um lugarzinho perdido no tempo, eu e você deixando rolar Chuva miúda, vem de mansinho, cai devagar Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Além de mansinho, é no balanço do mar Ruva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar Música Música Creio em todos os credos, filosofias e religiões Creio em todos os credos, filosofias e religiões Desde que não destrua a magia dos corações Desde que não destrua não, a magia dos corações A magia dos corações Sou cristão com Jesus Cristo E tenho algum como o de chá Gosto muito de seu Buda Sei que alguém vai atolar Nas palavras do Alcorão Nas coisas de Alá Nos mistérios da Bíblia Nas profecias de Jeová Nas profecias de Jeová E no final das contas O que que eu posso falar Eu sou brasileiro Só tenho Deus pra me ajudar Só tenho Deus pra me ajudar Música 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 Creio em todos os credos, filosofias e religiões Música Creio em todos os credos, filosofias e religiões Música Desde que não destrua a magia dos corações Música Desde que não destrua não A magia dos corações Música A magia dos corações Música Sou cristão com Jesus Cristo Música E tenho algum como o de chá Música Gosto muito de seu Buda Música Sei que alguém vai atolar Música Nas palavras do Alcorão Música Nas coisas de Alá Música Nos mistérios da Bíblia Música Nas profecias de Jeová Música Nas profecias de Jeová Música E no final das contas Música O que que eu posso falar Música Eu sou brasileiro Música Música Tô querendo saber Como é que eles vão fazer Para limpar Toda essa sujeira Tô querendo saber Como é que eles vão fazer Para limpar Toda essa sujeira Vão empurrar Vão empurrar Pra baixo do tapete Vão empurrar Vão empurrar Pra baixo do tapete Já não cabe mais nada Embaixo desse tapete Já não cabe mais nada Embaixo desse tapete Quando será, meu Deus Que vai acabar essa mamata? Quando será, quando será, meu Deus Que vai acabar essa mamata? Quando será, meu Deus Que eles vão ter vergonha na cara? Quando será, quando será, meu Deus Ai meu Deus, vergonha na cara Eu tô querendo saber Como é que eles vão fazer Para limpar Para limpar Para limpar Toda essa sujeira Vão empurrar Vão empurrar Pra baixo do tapete Vão empurrar Vão empurrar Vão empurrar Vão empurrar Pra baixo do tapete Já não cabe mais nada Embaixo desse tapete Embaixo desse tapete Quando será, quando será, meu Deus Que vai acabar essa mamata? Quando será, quando será, meu Deus Que vai acabar essa mamata? Quando será, meu Deus Que eles vão ter vergonha na cara? Quando será, quando será, meu Deus Ai meu Deus, vergonha na cara Quando será, quando será, meu Deus Que vai acabar essa mamata? Quando será, quando será, meu Deus Ai meu Deus, vergonha na cara Quando será, quando será meu Deus, vou acabar essa mamata Quando será, quando será meu Deus